Olá! A correria do imposto de renda acabou, mas atenção, há mais uma obrigação acessória a cumprir. Estamos no mês limite para a entrega do SPED ECD 2018, que vai até 31 de maio. Hoje falaremos sobre as mudanças do SPED Contábil para 2018, os impactos do vencimento da EMP da Reforma Trabalhista, o crescimento dos microempreendedores individuais e as principais mudanças da DCTF Web. Você está preparado para ela? O prazo limite de entrega da escrituração contábil digital se encerra em 31 de maio. O período definido para a entrega é até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte. A ECD faz parte do projeto SPED, que substitui a escrituração tradicional feita em papel pela eletrônica, transmitida via arquivo. Ela trouxe a obrigação da transmissão em versão digital do livro diário, livro razão e balancetes, além dos balanços e fichas comprobatórias de assentamento neles transcritos e caso houver de seus documentos auxiliares. A ECD tornou-se obrigatória em 2013, mas o principal desafio ainda hoje é estar atento às adequações nos processos das empresas, na geração das informações contábeis e também às mudanças no layout do programa. Vale lembrar que está obrigado a entregar à ECD pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto sobre a renda, com base no lucro real, pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuem a títulos de lucro sem incidência do imposto de renda retido na fonte, parcela de lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída a todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. Pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram em 2017 receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios e convênios. Ou ingressos assemelhados, cuja soma seja maior ou igual a 1 milhão e 200, ou proporcional ao período escriturado. E as sociedades em conta de participação, como livros auxiliares do sócio ostensivo. As microempresas e empresas de pequeno porte, que recebem aportes de capital, também ficam obrigadas a entregar à ECD 2018, o que até então não era exigido. A regulação deste pré-requisito está disposta na Resolução CGSN 131 de 2016. Mais informações sobre este assunto, você encontra na descrição do vídeo e no portal Contábeis. A não retomada econômica do Brasil, somado ao desemprego no mercado formal, tem favorecido o aumento do número de microempreendedores individuais. Em fevereiro, em todo o país, houve um crescimento de 14,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Serasa Experian. Das quase 191 mil empresas criadas este ano, um total de 158 mil são mês. Este é o maior número registrado para o mês de fevereiro desde 2010. O Sudeste lidera o ranking de nascimento de negócios. Foram quase 100 mil novas empresas neste período. Nesse mês de maio, se encerra o prazo para a declaração do imposto de renda para microempreendedor individual, então quem já for MEI deve ficar atento aos prazos. Para quem é MEI ou tem interesse em ser, deve ficar de olho na Semana do Microempreendedor Individual, uma iniciativa aqui do portal Contábeis que abrirá as inscrições e vai levar conteúdos exclusivos para os pequenos empresários. Muitas polêmicas e reviravoltas envolvem a reforma trabalhista, aprovada em 11 de julho do ano passado, mas com sua vigência em novembro. Para aprovar o projeto Sem Mudanças, foi criada a medida provisória 808, com o argumento de corrigir e ajustar alguns pontos mais polêmicos. Após o Congresso Nacional não votar a medida provisória e ela ter expirado em 23 de abril, o governo anunciou que vai editar um decreto para regulamentar a reforma trabalhista. Com isso, alguns pontos mais delicados deixam de ser considerados e voltam a valer as regras originais da lei, muitas consideradas inconstitucionais. Como, por exemplo, contrato de trabalho intermitente, negociação coletiva, jornada de trabalho de 12 por 36 horas e atividade insalubre por gestantes e lactantes. Especialistas da área do direito entendem que com a queda da MP pode haver insegurança jurídica. Segundo a Casa Civil, a área técnica vai levantar os pontos que podem ser regulamentados por decreto, mas ainda não há prazo de entrega. Rogério Marinho, relator da proposta, afirmou que não vai ter PL e nem MP, pois não existe clima para isso. Para ele, a lei vai valer na integralidade. O que o governo pode fazer é esclarecer alguns pontos que já estão nela. Não vai haver aprimoramento ou inovação. Agora, resta guardar as cenas dos próximos capítulos. Na descrição do vídeo, colocamos as últimas matérias sobre o assunto e uma página especial sobre a reforma trabalhista. A partir do dia 8 de maio de 2018, estará disponível para testes a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, a DCTF Web, conforme disposto no artigo 13 da Instrução Normativa, número 1787, de 7 de fevereiro de 2018. A DCTF Web veio para mudar o modo como são feitas as declarações de contribuições e tributos para a Receita Federal. Inicialmente, para as empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões e para as demais até janeiro de 2019. E como muitas pessoas têm dúvidas, o Portal Contábeis, em parceria com a Decision, preparou um webinar especial que vai te ajudar a ficar por dentro de todas as novidades. Ainda não assistiu o vídeo? Acesse o card aqui em cima. Você tem sugestões de assuntos para o próximo Momento Contábeis? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de seguir o Contábeis nas redes sociais e deixar o seu like aqui no vídeo. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais notícias. Até lá! Tchau! 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 Tchau!